Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu pai Tu és a minha herança, meu pai Ração da minha vida, meu pai Tudo que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do pai Comer em tua mesa, meu pai Tudo que eu sou é para ti Vivo só pra ti Oi gente, tudo bem? Eu sou o Jody Cavilli Estou aqui com meus amigos, estou com o Felipe, a Nib Isabela e o Romulo Nós vamos começar com a voz da base Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu pai Tu és a minha herança, meu pai Razão da minha vida, meu pai Tudo que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do pai Comer em tua mesa, meu pai Tudo que eu sou é para ti Tudo que eu sou é para ti Vivo só pra ti Isso, ok? Então na falta de contra-alto Eu irei fazer o contra-alto Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu pai Correndo irei pra te abraçar, meu pai Tu és a minha herança, meu pai Razão da minha vida, meu pai Tudo que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do pai Comer em tua mesa, meu pai Tudo que eu sou é para ti Vivo só pra ti E para a voz do tenor nós temos aqui o Felipe Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu pai Tu és a minha herança, meu pai Razão da minha vida, meu pai Tudo que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do pai Comer em tua mesa, meu pai Tudo que eu sou é para ti Vivo só pra ti Então galera, não esqueça de se inscrever no seu canal E também curtir nossa página E lembrando que toda semana estamos postando vídeos novos Ok? Deixa eu ver se vai, até a próxima Tchau 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 Tchau